Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crêndito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cicobi, Cicobi Abre Conta, é uma das maiores cooperativas do Brasil liberando geral, hein? Podemos dizer aqui no canal que são milhares de inscritos e membros sendo aprovado pelo menos neste cartão Visa Gold Voss, um cartão sem anuidade, gastando apenas 50 centavos por mês isenta anuidade deste cartão, ou você ter aí a condição de ter um outro cartão melhor como até mesmo o Black Merit que eu vou explicar para vocês, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, é sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Já pensou você abrir uma conta pelo aplicativo e ser aprovado diretamente em um dos cartões do Cicobi? Pois é, começando pelo Cicobi Voss, um cartão Visa Gold sem anuidade nenhuma, gastando apenas 50 centavos por mês você isenta anuidade deste cartão, não é fantástico? Um cartão internacional sem anuidade, Gold e do Cicobi, show de bola! A cooperativa Cicobi, para quem não conhece, temos alguns vídeos mostrando o que é o cooperativismo e aí eu gravei com o gerente do Cicobi, gravamos aqui com o Cicobi, caso vocês queiram assistir esse vídeo é muito importante você assistir um pedacinho desse vídeo. Vamos dar uma olhadinha para ilustrar o nosso contexto, veja! Hoje nós contamos com 19 agências no Paraná e São Paulo, contamos com mais de 28 mil cooperados somente a nossa cooperativa, tá? E se tratando de rede Cicobi, a gente está falando do aglomerado, de todas as cooperativas que integram o sistema, possuímos mais de 4,4 milhões de cooperados 450 cooperativas singulares, que é uma dessa cooperativa, cada cooperativa é uma cooperativa singular Temos também mais de 2.900 postos de atendimento, mais de 1.500 caixas de autoatendimento e é a quinta maior rede de atendimento do Brasil. Olha isso, que legal! Então, se a gente for falar do universo Cicobi, é bastante coisa. É, Cicobi tem em todos os estados? Tem, estamos presentes... No Brasil inteiro tem Cicobi? Exato, exato. Todos os estados, todos os municípios, estamos presentes em todo o território nosso. O mesmo cliente que, por exemplo, eu abro uma conta aqui no Cicobi com vocês, eu posso usar o meu cartão no Cicobi, exemplo, lá no Acre? Pode. Se for para fazer serviços essenciais, como saques, extratos, pagamentos, depósitos, vocês podem usar qualquer Cicobi. Não pago nada por isso? Não, você pode usar qualquer unidade do Cicobi, qualquer autoatendimento, então não tem restrição, desde que você seja um cooperado Cicobi. Agora, serviços específicos, aí você precisa procurar a sua cooperativa. Pedro, quais são os produtos e serviços oferecidos, então, pelo Cicobi ouro branco? Perfeito, Leandro. Temos os produtos convencionais, qualquer tipo de outra instituição, como conta corrente, o cliente pode fazer a movimentação mediante conta corrente do banco. Tá. Ele tem um cheque especial, cartão de crédito e a gente tem alguns outros produtos eventuais, seguros, consórcios. Temos a partir de investimentos também, como previdência, alguns investimentos de renda fixa e renda variável também. Consórcio, seguros. Perfeito. Consórcios, seguros, seguros de residência, seguro... Maquininha de cartões. Maquininha de cartão, também temos. Temos, abertura de conta jurídica, MEI, temos também. Temos também. É um banco, então? É um banco, funciona como um banco convencional normal. Você falou a palavra-chave aqui que o pessoal adora, né? Cartões. Vamos lá. Nós trabalhamos com quais variantes que nós temos e bandeiras aqui? Nós temos três bandeiras hoje utilizadas pelo Cicobi, que é a bandeira Cabal. É própria? É própria. A Cabal é do Cicobi? É do Cicobi. Olha que legal, gente. É interessante saber isso, né? Que a Cabal é uma bandeira própria do Cicobi. Como tem os bancos que criaram aqui no Brasil uma outra bandeira, o Cicobi também tem a sua própria bandeira, que é o Cabal. E qual mais, Pedro? Além disso, a gente tem o Mastercard e o Visa também. E as variantes? Nós temos lá, eu tenho lá, começa por qual? No caso do Visa. Vamos começar pelo Visa. O Visa vai ter qual variante? Tá, a gente tem até o Platinum. Então eu tenho o Internacional, o Classic, o Gold e o Platinum. No Mastercard Black eu vou até onde? Aí é o céu é o limite. Céu é o limite. Aí é o Black Merit. Black Merit. Mas eu começo pelo Classic? Começo pelo Classic. O Gold, Platinum, o Black Normal e o Black Merit. Viu esse vídeo? Um pedacinho dele? Muito interessante, não é? Este é o Cicobi. Nós gravamos aqui com o Carlos, com o Pedro e com os outros gerentes do Cicobi. E caso você queira abrir a sua conta, este é o link para você abrir a sua conta no Cicobi. A minha indicação. Por que a minha indicação? Eu sou um cliente do Cicobi já há alguns anos. Eu tenho dois Black Merit. Tenho o Cicobi Voz. Já tive outros cartões do Cicobi, mas eu quero mostrar para vocês, para que vocês vejam o limite aprovado e o cartão e os seus benefícios. Veja. Dependendo da cooperativa do Cicobi, você pode ter mais que um cartão de crédito. Ou seja, se você tem um cartão bandeira Visa, você também pode ter um cartão bandeira Mastercard. Mas isso depende de cooperativa para cooperativa. Não são todas as cooperativas que permitem o cliente ter dupla bandeira. Tá certo? No caso, na minha cooperativa, a do Cicobi, aqui de São Bernardo do Campo, esta cooperativa permite ter dois cartões. Visa e Mastercard. Ou seja, se eu tenho o Mastercard Black, a outra bandeira melhor que o banco teria seria o Visa Platinum. Pois eles não trabalham com o Visa Infinity. Tá certo? Então deixa eu mostrar para vocês os cartões Black Merit que eu tenho aprovados pelo Cicobi. Veja. Este Cicobi que você está vendo aí é o Black Merit. Este é o Cicobi de São Bernardo do Campo. O meu limite nessa cooperativa é de R$40.000 à vista e R$40.000 parcelado. Vou explicar para vocês. Isto significa que eu posso comprar no parcelado, por exemplo, R$40.000. Exemplo para que vocês entendam melhor. Imagina eu pegar R$40.000 e parcelar em 10 vezes de R$4.000. Tá certo? Ou seja, no parcelado eu poderia parcelar este valor. R$4.000 por mês em 10 vezes sem juros, caso é uma continha simples que eu estou fazendo para que vocês entendam. Então no parcelado eu poderia parcelar R$40.000. No à vista, que tem R$40.000, eu não posso parcelar esse valor. Eu teria que comprar para 30 dias, por exemplo. Imagine este televisor custando R$40.000. Então eu poderia parcelar em 10 vezes sem juros, caso eu queira, de R$4.000. Ou em 12 vezes. Você que decide a quantidade de parcelas que você quer fazer. Eu posso parcelar até R$40.000, caso eu queira. Me sobra R$40.000 para comprar à vista. Então eu poderia comprar no à vista para 30 dias no rotativo, por exemplo. Então seriam os dois limites que eu tenho cadastrado no cartão. Então o meu limite, teoricamente, é R$80.000. Agora na outra cooperativa aqui de Sorocaba, eu tenho também outro cartão de crédito. Eu vou mostrar para vocês a minha outra cooperativa, tá certo? Clicando em cartão, eu tenho aí o valor de R$50.000 liberado no Black Merit. Se eu clicar no cartão, então eu teria a possibilidade de verificar o quanto eu tenho disponível. Então nesta cooperativa, eu tenho R$50.000 à vista e R$50.000 parcelado. Ou seja, R$100.000. Nos dois Cicobi, então, eu teria R$180.000 de limite no cartão de crédito. Aí eu não estou falando com vocês de cheque especial. Não estou falando aqui sobre crédito disponível. Pois a cooperativa do Cicobi, eles têm empréstimo pessoal com taxas reduzidas. Cartões de crédito com taxas anuidade reduzidas. Eles têm aí cheque especial, eles têm financiamento imobiliário, financiamento de veículo, entre outras linhas de crédito, caso vocês queiram. Então neste caso, eu tenho um Black Merit em uma cooperativa e um Black Merit na outra cooperativa que são diferentes uma da outra. Pois eu posso abrir quantas contas em Cicobi eu quiser, desde que não seja o mesmo nome. Por exemplo, o meu Cicobi é Cicobi UniBR e Cicobi Metropolitano. Então nessas duas cooperativas são diferentes uma da outra, mesmo sendo um Cicobi. Tá bom? Este outro cartão é o Cicobi Voz que vocês estão vendo na tela do vídeo. O Cicobi Voz, o meu limite é R$1.000 disponível para fazer compras. Ou seja, eu tenho aí um cartão Visa Gold com R$1.000 disponível, sem anuidade caso eu gaste pelo menos R$0,50 no mês. Então qualquer valor que eu gastar, eu isento a anuidade do meu cartão do Cicobi Voz Visa Gold. Gente, é muito simples abrir uma conta no Cicobi. Eu vou mostrar para vocês. Clicando neste link, você é direcionado para o aplicativo do seu celular. E aí você vai abrir a conta. Você vai preencher os dados e vai digitar esse código que vocês estão vendo. Liv YY. Então L-I-V-Y-Y. Que é o meu código de indicação. E aí você vai colocar esse código aí. E como eu sou um bom cliente do Cicobi, eu não tenho atraso, eu não tenho dívidas com Cicobi. O meu score é muito bom. Caso necessite de indicação, ele sabe que quem indicou vocês foi o Leandro Vieira. Que tem um bom relacionamento com o Cicobi. Então está aí para vocês o meu link. Para que vocês entendam, na aba menu principal do Cicobi, você tem ali saldo, transferência, pagamento, PIX, cartões, serviços digitais e extras. E extratos, tá? Que é o que vocês estão vendo aí. Logo abaixo, você tem aí conta corrente, lançamento, limite de crédito, cartões, PIX, serviços digitais, pagamentos, transferência para Cicobi, transferência para outros bancos, né? Então você tem aí um menu completo no Cicobi. Clicando nesses três risquinhos do lado, você vai encontrar então o quê? Início, saldo, extrato, transferência, PIX, Open Bank, TED, gerar código de indicação, fatura do cartão de crédito, lançamento, futuro do cartão de crédito, limite disponível do cartão, leitor de código de barras e carga pré-pago, limite de transferência, saque, conta corrente, PIX, entre outros mais. Previdências, então assim, é um menu completo dentro do aplicativo do Cicobi, tá? Então é uma conta que tem praticamente tudo que um grande banco tem. E como vocês viram esse vídeo do cooperativismo junto ao Cicobi, eu acredito que vocês assistindo esse vídeo, vai tirar todas as suas dúvidas, tá? E depois que você se convenceu que vale a pena ter uma conta no Cicobi, este é meu link de indicação para vocês. Lembrando que o Cicobi é uma cooperativa, ou seja, todo mundo que entra em uma cooperativa precisa pagar uma taxa de cota capital, que é para você se incorporar ao cooperativismo. No entanto, devido a uma promoção, uma campanha da Visa com o Cicobi, eu estou indicando vocês por esse link e R$ 20,00 que vocês deveriam pagar para entrar na cota capital, a Visa e o Cicobi estão pagando para vocês. Então, ou seja, basta você abrir a conta, esperar a integração da conta com a Visa, esses R$ 20,00 entram na sua cota capital e pronto, você já pode então entrar na conta do Cicobi. A partir do momento que você é aprovado, algum gerente digital do Cicobi vai entrar em contato com você para se apresentar. E nesse momento você aí pergunte para ele como que funciona para ter outros níveis de cartões, como que você faz para ter linhas de crédito, vai precisar talvez enviar alguns documentos para ele pelo WhatsApp, para ele fazer uma defesa e incorporar a sua renda certinha e te liberar um cartão, um limite legal aí, caso você tenha interesse, tá bom? Está aí para vocês então o Cicobi aprovando em geral aqui no canal, cartões de crédito, alta renda, hein? Basta você assistir as lives diariamente, estou falando a quantidade de indicações aqui do canal para o Cicobi, faça parte aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para o seu abraço então? Lohania Carvalho, um grande abraço! Geazi Admis, um grande abraço! Richard Angel, um grande abraço! Edi Carlos Teixeira, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Legendas por TIAGO ANDERSON